Olá, hoje eu quero falar para você sobre uma coisa da maior importância que todo brasileiro deveria saber que é a fragmentação. A fragmentação é um processo que acontece na natureza quando o ser humano pega um ecossistema que era contínuo e ele destrói uma parte desse ecossistema e aí como consequência sobram partes, pedaços desse ecossistema anterior e a gente chama essas partes, esses pedaços que restaram após a destruição parcial de fragmentos e uma característica que eles têm bordas abruptas quando você tem dois ecossistemas naturais vizinhos tem uma transição entre eles chamada ecótono é uma transição mais ou menos suave entre fragmentos você tem um fragmento tendo uma borda abrupta na maior parte do brasil tirando a amazônia o que nós temos hoje são fragmentos mesmo fragmentos enormes você tem o cerrado a caatinga a mata atlântica o pampa todos esses ecossistemas estão fragmentados e a maioria dos fragmentos é de tamanho reduzido agora muito importante a gente entender que os fragmentos são da maior importância os fragmentos eles são fontes de recuperação ambiental para as áreas degradadas eles são um ponto de parada para os animais que estão passando na paisagem e os os fragmentos como refúgio eles são refúgio permanente para várias espécies de animais e plantas que não têm outro hábitat naquela região inteira eles são reserva de informação genética para aproveitamento na agricultura para aproveitamento para a conservação eles são base para o ecoturismo eles ajudam muito no armazenamento de carbono para amenizar o aquecimento global eles protegem a água das águas do subsolo e ajuda a filtrar água da chuva eles protegem os rios evitando erosão na beira dos rios funcionam como quebra ventos e protegem atividades agrícolas delicadas como o cultivo de hortaliças de frutas delicadas como morango por exemplo e também são fonte de inspiração cultural e artística para as pessoas que estão em contato com eles agora o ambiente que está ao redor do fragmento esse ambiente alterado pelo ser humano é chamado de matriz a matriz pode ser uma matriz é uma pastagem pode ser um campo agrícola pode ser até uma cidade um bairro as pessoas têm uma atividade ali na matriz essa atividade na matriz influencia o fragmento a matriz influencia o fragmento fragmento é muito influenciado pela matriz quanto menor o fragmento mais influenciado pela matriz ele é essa influência ocorre na borda do fragmento então a borda do fragmento muitas vezes quase sempre é um ambiente mais degradado um ecossistema é com vários problemas os problemas principais a entrada de vento lateral que muitas vezes derruba árvores né seca também resseca a vegetação a entrada de plantas invasoras típicas de beira de estrada terreno baldio é chamadas plantas ruderais essas trepadeiras e é a extinção de espécies importantes que não consegue ocupar aquela borda a invasão de espécies exóticas como animais domésticos ou como gado que entra no fragmento e usa o fragmento na borda também o fogo que às vezes vem da matriz e queima o início do fragmento destrói aquela borda então a borda é uma área degradada do fragmento a borda não funciona muito bem como uma área de conservação de espécies é o meio do fragmento que funciona mais por isso que é importante a gente deixar os fragmentos maiores possíveis aumentar os fragmentos para eles poderem ter mais núcleo e menos borda agora se a matriz pode ser mais ou menos agressiva se é uma matriz por exemplo mais agressiva de todas é urbana um bairro com asfalto essa matriz mais agressiva depois disso tem a matriz é de pasto pastagem bastante agressiva que é muito aberta e tem os animais que entram e você tem depois a agrícola pastagem agrícola depois você tem as áreas abandonadas que são secundárias que têm uma vegetação secundária abandonada essas são já matrizes mais amigáveis e você tem matriz de plantação de eucalipto de de acássia matriz arbórea que essa protege a terra razoavelmente o fragmento agora se a matriz for muito agressiva o efeito de borda pode ficar mais forte crescer e penetrando e pode até destruir o fragmento pode entrar em colapso gente vamos valorizar os fragmentos que a gente tem fragmentos de qualquer ecossistema são muito importantes eles são preciosos quando você tiver uma fazenda uma propriedade rural um bairro numa cidade qualquer lugar e ver um uma mancha de vegetação da vegetação que for valoriza essa mancha essa mancha refúgio da vida da biodiversidade brasileira vamos proteger os nossos fragmentos vamos impedir que o gado entre e parte dentro desse fragmento pisotei o gado quando penetra os fragmentos sem querer eles eliminam as plantas jovens dos arbustos e árvores que estavam nascendo ali e com isso eles impedem a regeneração natural das árvores da vegetação é um fragmento pastejado é um fragmento cujo interior é liso limpo sem regeneração natural então ele ele elimina a possibilidade de renovação daquele fragmento vamos cercar os fragmentos das nossas fazendas propriedades rurais para que o gado fique na pastagem onde deve ficar vamos também e vamos evitar o fogo não põe a fogo nos fragmentos vamos impedir que o fogo atinge os fragmentos vamos construir aceros ao redor dos fragmentos são pequenas estradas de terra que o fogo morre ali antes de entrar no fragmento isso é muito importante não jogue lixo no fragmento fragmento não é um lixão é um local importante local sagrado de beleza de vida para ser preservado lixo para ser reciclado ou levado para os locais adequados de encaminhamento desse lixo não é nos fragmentos nem nos rios não caça nos fragmentos a os animais que vivem nos fragmentos estão isolados são poucos estão muitas vezes estressados com dificuldade de se alimentar dependendo do tamanho do fragmento então se a gente pode levar a extinção esses animais desaparecimento final por uma coisa que hoje em dia não é mais necessária ninguém precisa mais de caça para se alimentar praticamente ninguém população muito isolada uma situação muito difícil é que precisa vamos promover o turismo ecológico nos fragmentos um fragmento florestal bem conservado ele tem um valor muito grande pode ser muito bonito ele pode ser fonte de atração de passeio de de momentos de lazer muito muito bonito então vamos atrair o ecoturismo usando fragmentos fragmentos bem conservados expandidos com trilhas demarcadas onde as pessoas podem ver é coisas é flores plantas é cachoeiras sabe vistas conhecer árvores importantes o fragmento é um momento das pessoas se aproximarem da natureza conheça o fragmento florestal próximo da sua casa valorize saiba o que tem ali vou fazer um parêntese aqui que o brasil infelizmente tem uma questão de segurança muito muito problemática atualmente então se a sua região não oferece segurança você não não deve até o fragmento muitas vezes os fragmentos em áreas é perigosas podem não ser seguros mas isso é um problema da segurança do país e é uma questão social não é um problema um problema causado pela natureza mas se você tiver uma região segura procure organizar é com pessoas amigos seus pessoas da família um conhecimento sobre aquele fragmento para que aquilo seja conhecido faça parte do do patrimônio cultural seu da sua região você conhece algum fragmento de que o ecossistema escreva aqui embaixo diga o que que você é já teve alguma experiência com algum fragmento vamos compartilhar essa informação como é que esse fragmento ele é utilizado não é utilizado como ele podia ser mais conhecido certo vamos entender o grau de fragmentação da natureza brasileira que ele ele pode ser revertido ele pode ser revertido através de ações de restauração pode plantar árvores das espécies certas falar assim outro vídeo e expandir esses fragmentos no próximo vídeo vou falar sobre as minhas experiências no em fragmentos florestais da mata atlântica do rio de janeiro um abraço até a próxima e aí